Música E aí, chugamento! Galera! Galera! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Uou! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos aplaudir a bomba de Arataca! Em uma manutenção especial, a última lista de Arataca, Lula Marinha! A meninação de sete recebendo a apresentação de participação especial do Desenvolvimento do Super! Vamos lá, de Arataca! Aumentando ainda mais o tempo que voltou com a junta, parabéns pela primeira apresentação! Vamos aplaudir!